E aí, galera, saca a fã! Está programando um programa para o seu fim da tarde? E você tem alguma sugestão real? Então fique ligado! Aí, rapaziada, demorou! Demorou! Rocket Power! Vamos se escairar! De segunda a sexta, seis e vinte e cinco da tarde. Eu estou bem fã! Agora temos um filme para jogar! É bom!